Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Minha gente, sério, esse é meu estado, nem parece. Eu mal teria maquiagem que eu usei ontem. Mas já tô aqui, já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like e comenta aqui embaixo, vocês sabem que isso é muito importante, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês já o que eu tô fazendo. Primeiro que chegou aqui, chegou aqui, ó, os modelos novos que eu nem mostrei pra vocês. Aqui tem quatro pulsais que eu fui pegar ontem na modelista e tá aqui que eu preciso cortar, vou comprar uma tesoura pra cortar o risco. E tá aqui, eu vou já mostrar pra vocês assim que eu tiver um tempinho, porque eu não tô aguentando mais, tá muito corrido. Aí já tem aqui, ó, três, seis, seis pacotes que vão pro correio que já estão pronto, vou fazer etiquetar agora. E ainda tem mais um monte lá atrás que vai sair tudo hoje, com fé em Deus, porque aí no final de semana eu vou estar mais tranquila pra fazer outras coisas. E é isso, pronto. Aí vou fazer isso agora, vou mostrar lá atrás pra você ver. Ó, eu não limpei, porque daqui a pouco eu passar a vassoura fica bem mais arrumadinho, mas eu não limpei porque ainda vou fazer. Tá vendo que ficou só alguns pacotes? Aí tá faltando pouca coisa, a costureira já tá fazendo pra mandar pra mim, pra me colocar e enviar ainda hoje. Aí vai ser enviado todos os pedidos, graças a Deus. E, gente, nosso estoque, vocês viram o que eu falei, né? Que a gente tá montando estoque, olha só. Tudo isso aqui é estoque, ó, referência. Tudo estoque, alguns tem menos, tipo esse, ó, tem menos porque vai vir da fábrica ainda. E, ó, esse aqui também tem pouco, esse ali tá lotado por cima, esse tem bastante, e esse tem bastante. Que é isso que eu quero fazer, eu investi bem pra gente, pra gente tá despachando mais rápido. E aí, se a gente tiver em estoque, a gente consegue liberar pra vocês mais rápido a entrega nos correios. Além de tudo, tô lavando roupa, né? Ainda vou fazer meu almoço. Aí vou lá, daqui a pouco, como eu falei pra vocês, ainda vou lá na casa da mulher pra ver sobre o aluguel. Se finalmente a gente fechar, eu já vou pegar a chave pra ir limpar mais tarde. E a gente, tô indo lá, passei um protetor na cara, porque vocês não estão entendendo, né? Tá muito quente, meu rosto tá ficando muito manchado, e olha que eu passei uma base, olha como tá ficando, misericórdia, meu Deus, eu odeio essas manchas. Até que não dei dermatologista também, preciso ir arrumar meu cabelo, mas a semana tá corrida. Como a gente fez, tá fazendo muita produção do vestido, aí pronto. Sem tempo pra nada. Aí tô indo lá, resolver. Deus queira, eu tô indo aqui rezando pra que dê certo, minha gente. Pra mim poder alugar essa casa e já conseguir mudar amanhã mesmo. E eu tô muito feliz, montar o estoque, mandar fazer. Claro, no começo não vai ter os móveis, porque eu vou mandar fazer depois ainda, né? Mas vai ficar tudo maravilhoso. Então eu fiquei aí, torcendo por mim, que eu volto já pra mostrar o resultado. Gente, já tô aqui na casa, né? Esqueci de mostrar pra vocês. Mas olha como a casa tá bacana, né? Eu nem manchei pra vocês, mas tem um espaço aqui embaixo, ó. Depois eu vou fazer um tour pra eu limpar. Tá vendo? Aqui do lado é a garagem. E aqui em cima, ó, tem quarto, a sala. E tem mais um monte de cômodo por aqui. Tá, a casa é muito maravilhosa. Olha isso. Põe mais banheiro, outro quarto. Aqui do lado, outro quarto. E cozinha. E olha a área de serviço aqui, enorme também, ó. Então eu amei. Já amarrei meu cabelinho pra trás, porque agora eu vou trabalhar. Vou dar um mais ou menos. Vou dar um mais ou menos. Porque amanhã, pelo menos assim, vou arrumar o meu quarto. Quando vai ser meu quarto, tô pensando ainda porque eu quero evitar barulhos. Então, mas eu acho que eu vou ficar com o da frente mesmo. Aí já vou limpar o meu quarto. Vou limpar a cozinha e vou limpar a sala, só. Porque amanhã eu trago as coisas e pronto. E depois eu vou limpando. Porque eu não vou conseguir só. Mas é enorme jeito dos quartos. Depois eu faço um tourzinho bem direitinho pra vocês. Fiquem tranquilas. Mas agora, ó, trouxe o baldinho da limpeza aqui. Só vim com a roupa errada. Vim de calça. Nesse calor, eu vou sofrer. Mas enfim. A hora que eu terminei, ó. Uma chave limpinha. Quase que não aguento. Tô com uma vontade cansada. E olha que eu nem fui aquela coisa bem, bem lavada. Vou deixar lavarinho, ó. Tá vendo? Depois eu mostro pra vocês. Mas, ó. Esse quarto aqui. Eu acho que eu vou deixar ele pra colocar uma cama, né. Porque a minha mãe vai vir com a minha filha. Então eu vou deixar esse quarto pra elas. E esse aqui, ó. Que no caso tem essa abertura pra ventilar. E esse aqui é bem maior. Ó. Ele é muito maior. Aí eu vou... Esse daqui vai ser o meu estoque. Ó. Porque ele é muito grande. Aí eu acho que vai dar pra fazer tudo. Aí, ó. Tá vendo? Esse daqui tem um corredorzinho. E ali um banheiro. Que eu não lavei os banheiros, minha gente. Vou deixar pra outro dia, ó. Banheirinho bem arrumado. Bem arrumadinho, bem. A casa é enorme. Tá vendo? Aqui é a cozinha. E aí tem esse guarda-roupa do museu. Ó. Tem esse armário. Esse negocinho aqui. Deixa eu olhar. Acho que o balde já enchiu. E aqui. Não enchei o meu tapado. Vou lavar só a escada. Olha só. Misericórdia. Muita água. Mas deixa eu mostrar logo. Que eu finalizar a escada. Vou mostrar pra vocês a casa. Tá vendo? Aqui é a cozinha. Como eu falei. Já tem um armário. Maravilha. Então eu mandei trazer a minha geladeira. E eu vou comprar ainda hoje. Meu fogão. Pra chegar depois de amanhã. Aí ó. Tá vendo? O quarto que vai ficar pra dormir. O quarto que vai ficar pra estoque. Aqui. O banheiro ali do lado. Aí tem esse corredor. Aqui é a sala. Ó. Eu amei essa casa, gente. Eu gosto muito dessa vibe. Bem arrumadinho. Tudo muito limpinho. Essas coisas organizadas. Aí ó. Tá vendo? Tem uma janela que é do quarto. No caso. E tem esse de anelão que tem. Dá pra ver muita coisa. Eu não sei onde que liga essa luz. Deixa eu ver se é essa. Ah. Agora sim. Vou comprar uma cortina. Com certeza. Pra ler. Tá vendo? Como é a sala? Primeiro quarto. Porta aqui. Tá vendo? Eu amei essa casa. Ó. Aí tem essa super janela. Ali embaixo eu acho que é um lanchonete. Meu carro tá ali. E olha como que é aqui, ó. O bairro é bem tranquilo, minha gente. Tá vendo? Ainda tem uma visãozinha ali, ó. Que dá pra gente ver. Caruaru. E é isso. Aí pronto. O meu quarto, gente. Eu ainda tô indecisa. Juro. 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 Porque eu não gosto de barulho. Então não sei como que vai ser. Mas aqui é esse primeiro quarto, ó. Só que esse é tipo a suíte. Tá vendo? Ó. Tudo muito arrumadinho, minha gente. Vocês estão vendo, né? E aqui tem banheiro, ó. Por isso que eu queria ficar nesse. Cadê eu? Tá vendo? Um banheirinho. Aqui. Com box. Ó. Tudo arrumadinho. Estou eu aqui destruída. Mas é isso. Mas ainda eu vou decidir. Se eu não conheço. Porque esse quarto, ó. É bem aqui. Passa carro. Passa moto. Mas eu vou ver. E também eu achei ele muito pequeno. Ai, minha gente. E agora? Eu tô com uma dúvida cruel. Cruel, cruel. Mas eu acho que eu vou ficar aqui. Depois se eu decidir, eu mudo pro outro. E é isso. Tá vendo como que é aqui? Ó. Socorro. Aqui bem na chegada. Eu não vou descer. Aqui, ó. É aqui a escada que eu vou limpar. Que tá suja. E essa é a visão de entrada da casa. Eu amei. Quarta lião. Eu amei. E vocês? O que que acharam? Gente, finalizei lá. Agora indo pra casa. Lembrei que mãe levou minha mala. Aí peguei uma sacola aqui, ó. Pra falar com a minha roupa. Tem futuro um negócio desse? Aí tô indo pra casa agora. Vou organizar lá as coisas. Vou procurar ainda um... Aqueles caminhão de frete pra levar. Olha. Tá daquele jeito. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus. E agora eu não sei nem que hora eu vou parar. Porque eu vou tentar agilizar o máximo que eu conseguir. Hoje. E vai dar certo. Olha a lua como tá linda. Só esse parabrisa que tá sujo. Não. Mas é uma chocada da lua. Aqui, gente. Olha que linda que tá. Tem três dias que ela tá assim, ó. Enorme. E é isso. Bora, se bora. Gente, cheguei. Já atendi todos os clientes. Já peguei os pedidos. Ó. Já anotei. Nove e pouco. Agora. Que situação. Aí agora eu vou comer qualquer besteirinha ali. E vou começar a organizar as coisas. Porque senão, minha gente, eu vou deixar tudo pra amanhã não. Senão eu sei que eu não vou aguentar sozinha. Vou esvaziar meu guarda-roupa hoje. Já vou deixar uma roupinha separada, né? Pra eu encher amanhã. E vou colocar tudo na sacola. Deixar tudo. A sala vai ficar uma loucura. Mas eu acho que eu coloco lá fora. Não tem problema. E pronto. Aí vou fazendo isso. Tem muita coisa pra fazer. E vou comprar meu fogão ainda hoje. Pra ver se entrega. Daqui a dois dias. Pra vocês verem. É isso. Tava vendo um comentário. Mari, onde é que desliga tu? Até eu. Minha gente, é sério. Sem resenha. Até eu. Tem hora que eu fico. Meu Deus. Como eu aguento. Porque eu sou nova, né? Mas eu acho que depois ficar velha não aguenta não, minha gente. Pelo amor de Deus. Ó, eu já acordei. Como eu falei pra vocês. Acordei um pouquinho mais tarde. Porque eu já tava cansada. Acordei oito horas. E já, ó, comecei de oito horas. Eu ainda não parei. E já é nove e pouco da noite. E eu não vou parar até mais ou menos umas onze horas da noite. Vou tá trabalhando ainda. Amanhã eu vou acordar bem mais cedo. Que eu vou esperar o rapaz do guarda-roupa vir oito horas da manhã. Arrumar, desmontar. E o rapaz, aí eu tenho de... Quando ele terminar, né? E eu já vou fazendo outras coisas. Aí eu acredito que uma hora, meio dia pra uma hora, o rapaz do caminhão vem. Aí eu já tenho que tá tudo pronto pra tirar. Aí eu vou pegar as coisas. Vou levar lá. Vou dar uma organizada no que der. O rapaz que vai montar o guarda-roupa só vai montar agora. Sabe quando? Terça-feira, minha gente. Mas é isso. Eu vou pagar ele e vou ver se eu arrumo outro. Pra ir ainda na segunda. Porque terça vai demorar muito. Aí eu vou deixar as coisas lá. E volto aqui pra essa casa. Pra dar uma arrumada. Pra dar uma limpada e deixar ela organizadinha, né? E entregar a chave. E só gratidão a tudo que ela me ofereceu. Me ofereceu moradia. Foi aqui, fiz meus pedidos. E graças a Deus. Só gratidão, né? Só agradecer as pessoas que nos acolhem. E seguir em frente. Com a graça de Deus. E é isso. Tô muito animada. Exatos. Dez horas. Eu tô suada. E olha que tá frio aqui. Minha gente, vocês não tem noção. A gente não sabe o tanto de bagunça que tem. Até que a gente bota pra arrumar, pra fazer mudança. Sério. Vou mostrar pra vocês. É uma mercadoria. Enorme essas sacolas. Vocês não tão entendendo. Enorme. Aí aqui ainda tem pra colocar. Aí tem essa. E olha aqui dentro, minha gente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez sacolas. Olha a baguncinha. Aí amanhã eu vou limpar tudo. Já tirei tudo aqui também do móvel. E tá tudo embalado. Graças a Deus. Amanhã eu vou pegando só essas coisinhas que tão por cima. Consegui arrumar essas. Aqui eu tenho pouca coisa. Só preciso arrumar as coisas da cozinha que eu não vou nem mostrar a bagunça. Ali tem alguns pedidos, ó. Pra finalizar. Que eu vou levar dentro do carro. Gente, como eu tô cansada. E da minhas coisas. Aí são poucas, ó. E olha que tem lençol. Tem cabide. Tem toalha. Minha roupa é bem pouquinha. Minha roupa é só essa aqui debaixo. Pinsericórdia. Ah não, tem mais aqui. Peraí. Olha eu mentindo. Ainda tem essa. E mais uma bolsinha ali. Ali eu coloquei só meus perfumes. Minhas coisas. Aí aqui no quarto, ó. Só a cama mesmo. Mas aí vai tirar só amanhã. E a minha cortina. Que eu vou tirar. E o guarda-roupa eu tirei tudo. Tudo, 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 ó. Tá? É. Tudo. Tá vendo? Gente, essa hora eu tô muito exausta. Muito cansada. Mas eu tô deixando tudo encaminhado. Porque amanhã eu não quero ficar com muita coisa. Porque amanhã vai ser pauleira. Vai ter muita coisa. Aí em relação às coisinhas que eu trabalho. Amanhã mesmo eu coloco dentro de uma bolsa. Qualquer coisa. E coloco dentro do carro. Aí esses vestidos também eu vou colocar dentro do carro. Porque eu tô com tanto medo de amassar eles. Que é pra fazer foto. Como eu não quero amassar. Aí eu vou deixar aqui. Vou levar no carro. Estiradinho. Aí pronto. Nem mostrei pra vocês. Minha geladeira tá aqui fora. Ui. Ó. Aí eu coloquei esse lençol. Minha geladeirinha. Vem lá de casa. Tá vendo? Que aí eu não vou comprar. Eu... Eu... Ó isso. Suada. Eu consegui comprar o fogão, minha gente. E que bom que chega amanhã mesmo. Olha. Comprei um fogão bem topzinho. Só que eu fiquei pensando. Eu gostei muito de um preto. Porque era de vidro ele. Mas... Minha geladeira é branca. Mas porém... O que importa é funcionar, né? Mas gente, agora realmente parou. Acabou por aqui. Eu vou agora tomar um banho. Vou terminar de atender. Deixa eu ver que horas são. Vou terminar de atender os clientes. E pronto. Aí vou pra cama. Vou dormir. E amanhã eu vou acordar cedinho. Umas seis horas eu já tô de pé. Pra... Pra... Ir vendo aqui o que tem que fazer. O rapaz chega oito horas. Depois de oito horas. Pra desmontar o guarda-roupa. E pronto. Meio dia a gente leva as coisas. Como eu falei. O plano é esse. Levo pra lá. Depois volto. Dou uma arrumada aqui. E pronto. Aí fica tranquila, né? Se Deus quiser. Tô muito cansada. Mas vocês viram a casa que top? Eu falei pra vocês que a casa é muito top. A própria casa tem três quartos. Dois banheiros. Uma sala enorme. Uma cozinha enorme. Uma área de serviço enorme. Garage. Tudo. Nossa, graças a Deus, gente. E é isso. Limpei lá também. Gente, sério. Vocês não tem noção não. Acho que tem poucas pessoas nesse mundo que aguentam o arrocho que eu aguento, viu? Olha, só porque eu mexi na poeira eu tô ficando gripada. Minha alergia. Eu vou tomar de também. Ui, que calor. Gente, amanhã eu gravo pra vocês. Porque finalizar por aqui, amanhã eu gravo mais. Minha gente, tô aqui. Olha. Morta. Morta. Morta de cansada. A gente já trouxe. Colocou as coisas lá atrás. Só falta a geladeira agora que tá trazendo. Ai, pra finalizar. Ainda bem que eu tenho pouca coisa. Se fosse uma mudança grande, misericórdia. Minha gente, olha isso, viu? E outra. Eu falei pra vocês que eu ia ficar com esse quarto, né? Mas, gente, dá não. É muito pequenininho, ó. Pra minha cama e o guarda-roupa não dá. Então, ai, tô cansada demais. Esse vai ficar. Depois eu vou comprar uma caminha de solteiro só pra quando mãe vem dormir. A sala não tem nada porque eu não tenho mesmo. Ai, aqui ficou um monte de bagunça. E meu quarto ficou nesse daqui. Eu não gostei por causa da porta. Mas, enfim. Tem que ser ele. Cadê? Ó. Ai, tá aqui meu guarda-roupa desmontado. Minha cama. E ele é muito grande. É uma coisa boa que ele é muito, muito grande. Mas ficou bom. Aí tá ali minhas baguncinhas. Aqui, como eu falei, é o maior quarto que tem, hein? Deixa eu ligar a luz. Cadê? Esse é o maior quarto que tem. Gente, eu não tinha noção que eu tinha tanta mercadoria em casa. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo. Ó. Tudo mercadoria. Só aquele lá que é lençol. Mas olha o tanto de mercadoria que eu tinha. Muita. Aí tá ali minha mesinha. Já vou organizar. Depois o rapaz vem pra fazer um orçamento ali. E ó. As coisas de cozinha. Só um pouquinho. Eu tenho um pouquinho a coisa. Aí tá assim. Vou organizar. E depois mostro pra vocês. Meu fogão só chega a segunda. A situação da garota, viu? Ó, meu Deus. Já ia saindo, esquecendo a chave. Fechar a porta. Ô, meu pai. Ai, minha gente. Tá agora sim. Vou lá. Finalizar a outra casa. Pelo menos dá uma arrumadinha, né? Xiii, que situação. Aí volto. Tô roubando. Aí vou almoçar. E aí pra mim, arrumando aos poucos aqui. Hum, tô vindo ali um restaurante. Já vou pegar uma armita. Minha gente, tá aqui ainda na bagunça, viu? Colocando minhas coisinhas. Arrumando, olha. Graças a Deus que tem esse armário. Achei maravilhoso. Porque chega no meu fogão. Eu vou deixar pra colocar o fogão aqui. O budinho tá ali. Já arrumei também minhas coisinhas aqui na geladeira. Que é pouquinha coisa também. Olha. Tudo arrumadinho. Aqui, minha gente. Minha mãe manda tudo, ó. Aqui é carne e feijão. Tudo prontinho. Carne e feijão. Tá vendo? Leite congelado. Aí tudo, mãe já manda. Olha, as carnes, peixe. Tá vendo? Aí fica mais fácil. E muito leite que eu trouxe de lá. É isso que a garota come. Aí já tô colocando meus chapetinhos, minhas coisas. Organizando minhas coisinhas, olha. E aqui faltou a mesa, né? Gente, sério. Como eu comprei? Como eu comprei? Como eu comprei o... Comprei o fogão? Aí agora eu vou comprar a minha máquina pra lavar roupa. A próxima ali é aos pouquinhos. Gente, que pobre é assim. Aí eu vou comprar a máquina. Depois que eu comprar a máquina, eu vou comprar um sofá e um rack. Que é pra colocar ali na sala. E a minha TV eu vou buscar em casa. Meu quarto. Vem ver como é que tá, minha gente. Olha, como eu falei pra vocês. Ele é muito, muito grande. Adoro a minha cama onde tá. E aí eu pensei. Vai ficar bom assim. Depois eu comprei uma TVzinha pequena pra deixar no quarto. E o guarda-roupa tá aqui desmontado. Eu vou já arrumar a minha cama, que eu adoro. Aí minha cortina eu vou mandar o rapaz colocar ali. Minha cortina que eu trouxe. E é isso. Vou já arrumar a minha cama e mostro pra vocês. E a casa tá assim. Gente, aqui ó. Não vou nem mostrar a bagunça que tá. E o tempo fechou, viu? Tô tirando as coisas daqui também aos poucos. Olha os vestidos que eu não queria amassar ainda. Tá aqui, não tá amassado não. Esse quarto vai ficar fechado mesmo. Banheiro não vou usar. Vou usar só um. E por aqui estamos assim. Olha. É isso, caro, Aron. Minha gente, já estou aqui deitada. Eu tô tão cansada que vocês não têm noção. Minha cabeça tá explodindo. Essa semana toda foi pauleira pra mim, assim. Foi uma semana que eu mais trabalhei desde quando eu cheguei. Trabalhei praticamente sem parar. E, gente, já tô aqui na minha caminha, olha. Ficou tudo bem arrumadinho. Eu não mostrei depois de tudo pronto. Tirei as bagunças da sala. Mas tô aqui deitadinha, relaxando um pouquinho. Mas, olha. De olho aqui, viu? Atendendo. Pegando esse pedido, graças a Deus, viu? Tô muito feliz. E o pessoal, tão tudo enlouquecido pela coleção nova. Eu esqueci de mostrar pra vocês as estampas. Mas eu vou deixar passando a foto aqui no final. Olhem as estampas. Assim, só na peça, no rolo de tecido, né? Porque prontos. Vai sair segunda-feira. Hoje é sábado. Segunda-feira, umas sete e meia, no máximo oito horas, eu tô liberando o catálogo da coleção nova. Daquelas estampas. Todos os modelos que saem daquela estampa, eu vou postar. Porque vocês só querem aquelas estampas. E já garanti mais. Já peguei mais. Porque eu sei que não vai dar pra quem quer. Chegou um modelo. Pronto, aquele modelo midi. Não tem. A gente já vendeu tudo daquela estampa. Vendemos tudo. Aí a gente vai fazer a nova fabricação já. Daquele modelinho. Porque acabou. Aí, tô muito animada. Muito feliz. Agradecer muito a vocês. E os vestidos novos, gente. Eu ainda não consegui tirar de sacola. Mas amanhã é domingo. Hoje eu vou descansar um pouquinho. Porque a gente não aguenta, né? Tem que descansar. Aí amanhã é domingo. Mas amanhã eu vou tirar pelo. Tem muito vestido pra tirar ainda pelo. Vou tentar organizar ali no quarto que eu mostrei pra vocês. Pelo menos ele não tá. Eu já... Vai vir um rapaz segunda. Pra fazer o orçamento. Pra fazer umas colmeias. Vou fazer aos poucos, né? Umas duas só. Umas colmeias. E... Como é? É. Umas colmeias e uma mesa. Pra mim trabalhar. Então vai dar um dinheiro daqueles. Mas eu vou... Eu vou... Vou investir ali. E aí vou mostrando tudo pra vocês. Mas ali já ainda dá pra trabalhar. Pelo menos vai ficar essa cola. Mas vai ficar essa cola. Pelo menos cada uma no seu lugar. Aí fica mais fácil de eu ver. E é isso, minha gente. Eu vou descansar. Espero que vocês gostem. Não deixem de dar like. Porque mesmo cansada. Tentei gravar tudo aí pra vocês. E agora no nosso novo espaço. É... Vocês verem. Lá era bem simplesinho. Onde eu morava. Eu não gostava muito. Porque eu gosto de lugares assim. Bem arrumados. Olha a parede. Linda. Uma coisa bem... Sabe? Me traz paz. Eu... Não é nada de ser desumilde, gente. Não tem nada a ver com isso. É que eu gosto. Eu não sei. Eu tenho... Carrego meio que um trauma. É... Casa que não tem iluminação. Eu fico... Me dá uma tristeza enorme. Igual casa muito bagunçada. Porque tipo... Pelo menos... É... Acho que dá pra manter uma pintura. Essas coisas. E eu gosto de lugares assim. Que nem o meu quarto. Tudo bem arrumadinho. As paredes. Tudo, 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 tudo limpinho. Então tô muito feliz. Aí quando eu... No próximo vlog. Eu mostro pra vocês como ficou. Porque eu já terminei tudo. A reforma. Faço só um tourzinho bem rápido. Pra vocês. Tá certo? E o próximo vídeo. Eu gravo mais também. E já gravo os cinco modelos novos que chegaram de vestido. Porque vocês lembram. Que vocês estão me aperreando muito por modelos plus size. Chegou quatro modelos diferentes. No plus size. E eu tô louca pra fazer logo eles. E é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Quem não é inscrito. Pra acompanhar tudo. Deixa o like. E comenta aqui embaixo. Gente. Se não tiver o que falar. Deixa um coraçãozinho. Tô curtindo todos os comentários. E lendo todos. Então se vocês querem falar comigo qualquer coisa. Fala aqui nos comentários que eu tô lendo todos. Beijo. E até o próximo. E até o próximo. E aí Obrigado.